Uiiiizof! Que bando de quevel! Eu quero uma coxinha! Ah, hein? Coming offline, velho! Ah, também este é o quê? Um deus tropeçadinho? Um deus tropeçadinho? Tô te vendo aí! Tô te vendo aí! Se eu fiz de foto, tenho minha arma, laser! Tome! Tome outro laser! Ah, pra quebrar uma laser! Tome! Patada! Quebrou meu leite! Graça rápido! Toma laser! Que fomos te comer com ele! Vai se atirar! Eu confio! Cala-se! Eu vou abaixo uma coxinha! Você tá indo vim? Vim! 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 É o muuuito flaco! Vim aqui a Quiro! É... Que que é esse? Ha, ha! Ah,ä... Tem esse monstro! Ah,у! Tô pegando um... Atira Kleitin! Ah,ah! Eu já dei um tothing Nossa, o Klein... Agora ta bem mais forte! Quem é você? É um Predic breakthrough! Quem é isso? Eu nunca vi ele! Cleitin? Mestre de Cleitinho! Meu tio! Mestre de Cleitinho... Cleitinho não atira nele! Nossa! Só tem fogo! Cleitinho, você fez um ótimo trabalho! Quais contemplem este inteiro? Cleitinho, você ainda está atirando? Vou dar um papel... Me ajuda! Ah, o que que é isso? Eu quero dar o torneio! Claro que você quer, né? É bom ele, tá chegando. Super torneio! É o Gimel! Foi aqui que me chamaram com a coxinha galáxia. Só qual? Coxinha, coxinha, coxinha. Vai, gatinha, da Cleitinha. Você roubou minha coxinha? Ah, não! Ah, o de coxinha! Ah, o de coxinha! Ai, meu robózinho, não, não, não. Acho que não foi isso. Mas bora destruir, porque agora a gente vai roubar as coxinhas. Coxinha, outra galáxia, todo mundo. O que que é pra eu fazer? A senhora vai logo. Segue os outros, você vai aprender. Você não está participando da justiça. O que você está usando para fazer? Eu estou mais forte de Toddynho do que você Você jamais será o poder do Toddynho Toddynho Não é possível, ele segurou o raio de Toddynho Eu seguro, eu até te puse com esse escudo da Shopee Da Shopee não Como assim não vai dar Shopee? Porque eu comprei na Shopee Na Shopee? Sério? Pensei que foi na Shopee e isso aí foi um roubo Roubo, como o outro é falar roubo, comece Morreu Eu? Morrer? Nunca, meu caro Eu sempre terei a honra da vingança Eu batirei seu raio de coxaque, seu racinho Que foi da Shopee, me desculpe se foi da Shopee Ai, que grito é esse? Eu não estou nem aí, vou te matar Tem que coxer minha vida Socorro Cadê ele? Cadê? Cadê? Sumiu? Sumiu? Ah Eu pensei que isso ia funcionar com você, trouxa Eu sou trouxa? Cadê você? Eu estou atrás de você Tadinho, Curescal, é ruim É porque o pastel é melhor Não, coxinha é melhor Coxinha é melhor Eu pego essa coxinha fácil Toma, coxinha Coxinha? Essas daí são explosivas, né? Ah, o que? Enganei o bobo Como assim me enganou? Isso que brilha Só calma, eu não consigo me controlar Graças a Deus, nada Eu já não aguentava, ele falou que o pastel era melhor Pois eu ainda estou vivo Não, 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 não Coxinha Galaxi É pastel Pastel, pastel é melhor O que é pastel? Sempre foi melhor Assim, pastel é o melhor de todos Nunca duvide do pastel Tadinho, Curescal, bem, 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 bem melhor Uá Zou Tô chegando pra coxinha Aldama, raio de deção pra vocês Olá, você quer um podinho cunestal? Nem adianta fugir Você é fraco Ele é muito covarde Olha se alguém gostou do meu braço novo Olha aqui Olha aqui como é que é lindo Coró Eu puxo as coxinhas e tudo Vou tirar da sua mão Você vai ficar sem coxinha e dá lá E dá lá aqui Zue Cadê minha coxinha? Essa coxinha foi roubada Saiu aqui? Não, não, não Tem alguém aqui? O que é isso? Cleitinho, você Cleitinho Para